Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos fazer uma collab, eu juntamente com umas amigas, vamos contar para vocês uma história marcante das nossas vidas, em que a gente sentiu mais forte ali a presença de Deus, o cuidado dele conosco, nesses momentos que cada uma vai relatar da sua vida. Então espero que vocês gostem, vou deixar o link das meninas aqui abaixo na descrição do vídeo e assim que vocês terminarem, passem lá para ouvir também o relato de cada uma. Vamos lá? Então eu decidi contar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho para vocês como é que foi o meu processo para chegar ao sonho da minha vida que sempre foi ser mãe. Eu desde pequenininha, sabe? Venho de uma família disfuncional, então o sonho da minha vida sempre foi ter minha família e sempre foi ser mãe. acima de tudo, eu queria muito ser mãe. E pronto, a vida vai passando, vai passando e eu conheci o Nuno, a gente se casou e eu lembro que uma das primeiras perguntas quando a gente se conheceu, que eu fiz para ele, foi se ele queria ter uma família, se ele queria ter filhos. E ele me disse que sim. Então foi uma das primeiras perguntas, muito engraçado isso. porque era muito visível em mim o quanto, né? Era importante para mim ser mãe. Então o tempo foi passando e assim, a dificuldade de engravidar, né? A infertilidade cada vez mais visível. Passou um tempo já de casada, a gente nada, né? Sem se prevenir e nada de conseguir engravidar. E eu já sabia que seria difícil pelo fato de ter os meus ovários policísticos, policísticos, como falam aqui, e policísticos, como falam no Brasil. que seria, né? Bem mais difícil. Então eu resolvi procurar um auxílio médico e ver como é que estavam as coisas, né? Possibilidade e tal. E a possibilidade era quase ali bem muito pequenininha, porque um dos meus ovários já estava completamente atrofiado e o outro estava 40%. Então seria só mesmo a mão de Deus para fazer ali o milagre para eu conseguir gerar um filho. Tanto é que até nessa fase eu fiquei bem desanimada e tal. E eu falei assim, pronto, se não é para ser, não é para ser. Tem outras maneiras de me tornar mãe. Até comecei a pensar na adoção, que era uma coisa também, né? É uma coisa muito presente também ainda em mim. Mas pronto. Aí ok. Comecei a fazer tratamentos, fiz uma laparoscopia, as minhas trompas estavam todas entupidas e tal. E ok. A minha médica deu uns remedinhos para eu tomar e tal. Então, ok. Consegui engravidar. Engravidei. A primeira vez eram dois. Dois coraçõezinhos ali batendo. Chegou sete semanas, eu perdi os dois. Ok. Aí foi bem difícil, foi uma situação bem complicada. Depois eu continuei. Aí eu passei, foi, né? Continuei na mesma médica. Essa médica foi incrível, foi um anjo na minha vida. E ela também receitou. Agora vamos fazer diferente. Vamos... Temos que fazer os seus ovários funcionarem, porque ao menos eles estão atrofiados. Eles precisam de um choque para ver se eles funcionam. Ela passou umas injeções hormonais para fazer uma estimulação ovárica. Ok. Através dessa estimulação ovárica, eu consegui engravidar. Engravidei de dois novamente. Aí, seis, sete semanas, a gente viu que era dois e tal. Oito semanas. Comecei um sangramento. Perdi o primeiro, né? Um dos bebês. E o outro bebê estava lá, né? Aí foi uma gravidez, como no início, vocês estão vendo, oito semanas. Até chegar, trinta e seis semanas, foi uma gravidez muito difícil, sabe? Mas eu sempre olhei com fé, falando com Deus. Sempre da sua vontade. Pai, sempre, sempre, sempre em comunhão. E ele sempre comigo. Tá quieta, minha filha. As coisas, né? Nem sempre são tão fáceis, mas não significa que ela não esteja aqui cuidando de você. E foi a gravidez inteira, assim. Hospital, sangramento, coágulos, meu Deus do céu. Depois a placenta descolou todinha. Ficou por dois fiozinhos, assim, sabe? E o médico disse, nossa, a qualquer momento ela vai perder o bebê. Internada, no hospital. Fiquei um mês internada. Queriam fazer uma cirurgia pra reforçar. Mas o médico falou, não, mas se eu mexer também, agora corre o risco de você perder esse também. Vamos esperar. E eu sempre, ali, confiando. Ok, gente. Nasceu o meu primeiro filho, que hoje tá em 20 anos, né? E eu lembro, nunca mais vou esquecer disso, que a enfermeira na sala de parto, que nasceu de 36 semanas, né? Como foi uma gravidez muito complicada, eles resolveram induzir com 36 semanas. Então, ele nasceu, parto normal, e a enfermeira disse assim pra mim. Eu nunca vi uma mãe receber um filho com tanto amor como você receber o seu filho. E eu disse pra ela ser uma história muito, muito grande, é uma história muito extensa, é um amor que não cabe no peito. E tal. E assim foi. Ele nasceu, depois, né? Chorou, eu fiz todo o processo de seja bem-vindo meu filho, do meu jeito, né? Agradecer a Deus ali o tempo inteiro e pronto. Ele foi lá fora ver o pai. Então, levaram ele pra ver o pai, né? Numa outra parte, numa outra ala do hospital. No que ele volta, ele começou a ficar com um pouquinho de falta de ar, colocaram ele um pouquinho na incubadora, pensou que era o fato dele ter, né? 36 semanas só e tal. Resumindo e concluindo. Apanhou um vírus, uma pneumonia, foi transferido pra outro hospital. Ficou-se 27 dias. Bem difíceis, né? Ficou entubado, foram pra muito, 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 momentos muito difíceis e eu sempre ali. Ela estava sempre ouvindo, sabe? Eu tô aqui, seja forte, você vai conseguir. Tudo bem, a gente pegou, correu tudo bem. 27 dias, trouxe pra casa e foi só eu curtir o meu filho. Depois eu falei pro meu marido. Ele tava com 3 anos, o meu filho disse, olha, nós vamos ter outro filho, porque é filho único. Eu queria uma família maior e tal. E o meu marido perguntou assim pra mim, você tem certeza disso? Você sofreu tanto, você passou por tanta coisa e tal. E eu disse pra ele, olha, valeu cada instante, cada minuto que eu passei, passaria tudo de novo. E ele ficou meio assim, porque foi bem difícil, né? Nem todo mundo tem a mesma visão. E eu aprendi muito. Inclusive, quando ele teve nessa UTI neonatal num outro hospital, eu vi lá crianças, já foi um outro preparo que eu vi lá crianças, assim, de 20 semanas, 20 e poucas semanas, entende? Assim, sabe? Bebês ainda terminando de se fortalecer, porque tinham nascido muito prematuros. E já era um preparo de Deus pra mim. Ok, né? A gente decidiu, então, ter outro filho. Fui na médica e tal, falei com ela e tal, ok, Lu, vamos fazer, vamos estimular os seus ovários, que são simples, senão você não consegue e tal. Ok, a gente fez a estimulação ovária, né? Porque a partir da estimulação ovária eu consigo engravidar tudo normalmente. E assim foi. Engravidei, não é? Aí, quando fui fazer, né? Fui fazer a primeira ecografia, era quatro bebês. Ai, ai. E eu tava sozinha no consupório, porque esse dia o meu marido não tinha conseguido sair do trabalho pra me acompanhar. Então, e a minha médica era muito minha amiga, porque já há muitos anos, sabe? Então, ela virou pra mim e disse assim, Lu, são quatro bebês. E eu virei pra ela e respondi assim, Doutora Júlia, se Deus mandou pra mim quatro filhos é porque ele sabe que eu tenho capacidade pra cuidar dos quatro, que eles sejam todos muito bem-vindos. Fiquei super feliz. E ela virou pra mim e disse assim, olha, eu vou te contar uma história, que eu até vou compartilhar com vocês. Ela virou pra mim e disse assim, olha, tem uma menina, ela demorou muitos anos pra conseguir engravidar, dez anos tentando. E ela, na altura que ela descobriu que tava grávida, o que que aconteceu? Ela descobriu que tava grávida de trigêmeos. E ela disse, trigêmeos pra mim é muito, eu não quero, pode tirar dois e me deixar só com um. E ela me contou isso. E eu achei tão bonito, quando eu te falei que era quatro, você me deu essa resposta. Então, a gente fica pensando, sabe? A gente às vezes pede tanta coisa pra Deus, pede com tanta força, e foi o que eu pensei. Eu, anos pedindo, né? Eu queria tanto, tanto uma família, queria os meus filhos. Eu queria ser mãe. E, de repente, ele me dá quatro filhos e eu não vou aceitá-los, né? Com esse amor, com esse entusiasmo, não. Então, eu não queria, de verdade, se eu tivesse pensado desta maneira. Então, eu fiquei super feliz. A gravidez, aí, mais ou menos, outra vez, com oito semanas, um dos bebês, o coraçãozinho parou de bater, né? Pronto, ok. Ficaram os três. E foi uma gravidez tranquila e tudo, com vinte, com vinte não, com trinta e umas semanas, a bolsa estourou. Pronto, a gente tava tentando segurar mais um pouquinho, mas a bolsa estourou. Ok. Foi pro hospital, foi bem difícil, porque, né? Pronto, quem nasceu primeiro foi a Gabriela, pequenininha, assim, muito pequenininha. Vocês lembram de eu contar pra vocês que lá no hospital eu vi bebês muito prematuros, assim, terminando de formar? Então, a Gabriela, quando nasceu, eu conseguia ver a peliculazinha, assim, ela não tinha pele ainda, tinha uma peliculazinha. Eu conseguia ver perfeitamente o coraçãozinho dela batendo. Então, foi bem, sabe? E pronto. O Gustavo foi reanimado também. A Gabriela não foi reanimada, atenção, nasceu já espivitadinha, pequenininha, não sei quantos centímetros, porque eles nem conseguiram medir. 860 gramas, que depois baixou pra 760 gramas, o Gustavo com 1,2 kg e o Guilherme com 1,3 kg. O Guilherme, pronto, a gente foi bem complicado o parto, porque o Guilherme também não queria sair, tava numa posição difícil de sair, então foi um tempo maior ali e a gente quase que a coisa não corre muito bem, a minha pressão caiu e foi um parto muito difícil. Tava com anestesia geral, só soube tudo isso depois. O Guilherme foi logo entubado e foi levado na mesa, pro mesmo hospital que tinha sido levado o Nuninho, quando nasceu. Então, foi assim, gente, esse corre-corre e tal, né? Eles ficaram três meses no neonatal, na UTI neonatal, mas pronto, correu bem. Foi bem complicado pra gente, o corre dali, eu não tinha leite, aqui não tem banco de leite, não tinha naquela altura banco de leite, então, né? Era importante o leite materno, que eu ia conseguindo tirar, a gente ia conseguindo levar porto, Vila Real, então era aquela correria, foi bem corrido. Mas, tudo deu certo, sempre a mãozinha de Deus ali abençoando, hoje eu tenho três filhos com 16 anos, lindos, né? E, pela permissão de Deus, tudo acontece. Aí, passou, sim. Mas, depois que eles nasceram, não certo, foram dez anos, eu acho. Eu tive isso com 28, 38, e eu tava com 39. 11 anos depois, né? Eu, como eu já sabia que eu tinha muita dificuldade pra engravidar, e a gente tinha, né? Os nossos planos eram parar por ali, e, de repente, eu começo a passar mal e tal, estranho. 39 anos eu estava, hoje eu tenho 44. 39 anos eu estava, fui no médico e tal, estranho, e fiz um, fiz um exame, e deu que eu estava grávida. Já estava por aí quase três meses, gente, eu não sabia. Então, sem precisar fazer estimulação, sem precisar nada, Deus resolveu, falou assim, olha, você, né, quer tanto, você sempre quis tanto ter filhos, que, né, ter uma família grande, que eu vou te presentear com mais um filho. Deus me mandou, o Miguelzinho, que hoje tem quatro anos, sabe? Então, eu olho pra trás, eu falo assim, gente, foi, não foi fácil, a caminhada foi difícil, sabe? Bem difícil, eu estou resumindo aqui muito pra vocês, mas, é, sabe quando você sente, assim, em todos os momentos, ele esteve ali comigo, ele estava ali comigo, sempre colocando a mãozinha na minha cabeça, falando, Lu, minha filha, eu estou aqui, confia, você acredita, você vai dar tudo certo, apesar de todas as provações, porque não foi fácil, gente, foram muitas provações, né, foram muitas provações, então, foram, né, foram vários bebês que não, que não, que não nasceram, né, antes do Nenho foi dois, com o Nenho foi mais um, né, e com os meninos foi, foi, né, foi mais um, então, foram quatro, então, é, eu sou muito grata, eu sou muito, muito grata, pelos presentes que Deus me deu, não sei o que seria, sabe, é a minha vida sem os meus filhos, eu fui muito abençoada, e até falo muitas das vezes aqui em casa, inclusive pra eles, que eles são, são milagres, eles são mesmo, sabe, e eu até às vezes, penso assim, gente, é, por isso é que eu sou muito grata, eu sou, eu sou mais de agradecer, como eu falei num vídeo anterior pra vocês, eu sou mais de agradecer, do que de pedir, porque eu acho que, Deus, tem sido tão bom, tão bom, tão bom comigo, mas sempre foi, assim, eu tenho várias, vários, vários, testemunhos, várias histórias, vários milagres, como vocês quiserem chamar, pra partilhar com vocês, ao longo de 44 anos de uma vida, ele sempre, sempre esteve ali, eu sempre senti a mão, a presença dele, cuidando de mim, com tanto, com tanto carinho, com tanto cuidado, sabe, então, muitas das vezes, eu só, eu só agradeço, na maioria das vezes, eu só agradeço, mesmo porque, também ele sabe, né, ele sabe o que a gente precisa, ele sabe aonde a gente precisa, de cuidado, então, não sou aquela pessoa, de pedir, sou, sou muito grata, agradeço, agradeço sim, todos os dias da minha vida, eu agradeço, então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, foi com muito carinho, tô partilhando aqui, com vocês um pouquinho, foi bem superficial, porque se contasse tudo, né, os mínimos detalhes, ia ficar um vídeo, muito grande, grande, mas, é só pra vocês, nunca perderem a esperança, nunca perderem a fé, porque, Deus tá sempre cuidando da gente, sempre, sempre, sempre cuidando da gente, é, lembrando vocês, que eu vou deixar aqui abaixo, o vídeo das meninas, vocês vão lá ouvir, o relato de cada uma, é, história de cada uma, e tenho certeza, que vão ser histórias, bem, bem, bem especiais, um beijo, obrigada pela presença de vocês, pelo carinho de vocês, pelo apoio de vocês, sempre, nós já chegamos aos 10 mil, muito obrigada mesmo, de coração, é o nosso canal, né, eu sou muito grata pela presença de vocês, beijo, fiquem com Deus, que Deus continue abençoando, grandemente, cada um de nós, aonde a gente mais necessita, né, do carinho, da proteção, dele, que ele sabe, ele sabe, então, até o próximo vídeo.